Ainda falando sobre violência, confronto no Jacarezinho, comunidade na zona norte do Rio de Janeiro deixa escolas e unidades de saúde fechadas. Repórter Rodrigo Viga. Mais de 10 escolas e unidades de saúde não funcionaram nessa segunda-feira na favela do Jacarezinho e mediações por conta dos permanentes conflitos e confrontos nessa área da periferia aqui da capital. O clima é tenso desde sexta para sábado. Muita gente com medo, com receio de circular pela região do Jacarezinho. O policiamento está reforçado por tempo indeterminado. Os moradores dessa importante comunidade da zona norte da capital lutam para retomar o cotidiano. A rotina na região. O último final de semana foi marcado por conflitos e confrontos. Pessoas presas dentro de suas próprias casas. Pelo menos uma morte foi confirmada. Seis pessoas ficaram feridas. Nessa segunda-feira, o Centro Municipal de Saúde Renato Rucco e a clínica da família Antídio Dias da Silveira, que fica na região do Jacarezinho, fecharam as portas. Não funcionaram. Acionaram o chamado Protocolo de Acesso Mais Seguro, por garantia e segurança de pacientes e profissionais da área da saúde. Outras nove escolas da rede municipal de ensino aqui do Rio de Janeiro funcionaram apenas remotamente. Nada de ensino presencial. Tudo por conta dessas operações da polícia e conflitos e confrontos na comunidade do Jacarezinho. Em dois mil e vinte e um, o Jacarezinho foi palco daquele que é considerado o conflito mais letal de toda a história do estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, vinte e oito pessoas morreram com um agente da polícia civil e vinte e sete suspeitos de ligação com o tráfico de drogas. Do Rio, Rodrigo Viga.